O equipamento MaxLED possui auxílio de voz e outros parâmetros possíveis de ajuste. Para acessarmos os parâmetros do sistema, clique 5 vezes a tecla ESC. Iremos acessar uma tela de parâmetros dos sistemas onde temos ajuste de tela, onde podemos configurar tamanho de tela, contraste e nitidez, porém esses parâmetros já estão previamente setados na melhor opção. Ajuste de hora e ajuste de idioma. Onde também temos o ajuste automático e o idioma onde o seu equipamento pode aparecer escrito em português, inglês ou espanhol. A segunda opção, que é o ajuste de áudio, é que nós mais utilizaremos no nosso equipamento, para manipular, aumentar, diminuir ou até mesmo acessar a ajuda de áudio. Para acessar esse parâmetro, tecla ENTER. O equipamento te permite escolher entre voz masculina e feminina entre diferentes línguas. Para o exemplo, utilizaremos a voz feminina na língua portuguesa. Abaixo, temos três volumes em que podemos aumentar ou diminuir os ajustes de voz. Aumentando ou diminuindo para tornar mais confortável ao paciente. Ou até mesmo zerando o parâmetro do sistema. No exemplo, irei tirar o ajuste de voz para que possam entender. salvar e o equipamento não apresenta mais o auxílio de voz, podendo manusear sem a necessidade de escutar o áudio. Para retornar, cinco vezes a tecla ESC novamente, ajuste de áudio, ENTER, e colocaremos um volume agradável para o paciente. Salvar novamente para configurar o sistema. E assim o equipamento retorna ao auxílio de voz. Que podem fazerempor debates juntos. dêem timetas até oito. 4